Eu queria saudar o presidente Boi, Rafael de Ângeles, secretário, boa tarde a todos, meus pares presentes, boa tarde a todos e a todas. Hoje eu estava pensando o que ia falar, mas olha, gente, eu falei, eu vou falar sobre o meio ambiente. Vocês viram hoje que temperatura, as pessoas têm que se conscientizar. Perto de casa, o bosque maçônico e o bosque rotário colocaram fogo, gente. Então, na nascente, se a gente não cuidar, vereador Gerson, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, vai ser aqui, vai ser um Arábia. Por que eu estou falando isso? Eu queria parabenizar a gestão do superintendente Donizete Simeone e o engenheiro diretor Alexandre Conamp-R. Esse incansável, esse incansável. Por quê? Eu comecei falando isso. Vocês imaginaram o que nós estamos passando dessa seca? Vocês viram se o DAE teve racionamento de água? Não teve racionamento de água. Por quê? O DAE hoje, eles já estão antecipando, o DAE hoje, muitas coisas estão antecipando. Mas a gente tem que começar a prevenir que daqui a um dia a represa do Ribeirão das Cruzes vai acabar. Vai acabar a represa do Ribeirão das Cruzes. Então, eu acho que nós temos que pensar no meio ambiente, gente. Começar hoje, eu acho que a população, essa casa, executivo, nós temos que fazer uma campanha maciça. Se nós não cuidarmos do meio ambiente, coitado dos nossos netos, bisnetos, tataranetos, vai ser problemático. E também, vereador Lucas Greco. Eu estava vendo aqui, eu olhei, minha assessoria passou para mim, eu também tenho uma indicação desse prédio lá da Vaz Filho. E aí eu olhei e recebi uma resposta que ele foi intimado para a lei do abandono. Então, eu estou aqui, vereador Gerson, vereador Lucas, nós estamos aqui, eu acho, para cumprir a lei. Se é a lei do abandono, vamos para cima, porque eu vi que é uma coisa muito, muito feia. Acho que quanto tempo faz que aquilo lá está, o Lucas e o Gerson, quanto tempo faz? Então, eu acho que nós temos que, porque se ele for intimado, nós temos que ver para a lei do abandono, vamos cobrar. Vamos cobrar, vamos cobrar, porque aquilo ali que vocês estão sempre lá, Lucas e Gerson, ali está uma coisa feia. Aralacoa, ela é tão bonita, essa cidade com muita construção, está muito feia aqui lá. Então, estou à disposição, vamos junto aí, porque eu acho que nós temos que cobrar isso daí. Nós temos que cobrar mesmo isso daí. E hoje também, né, presidente, presidente Boi, acho que a vereadora Tainara, que homenageou uma senhora que, lá no Botânico, que ela foi covardemente assassinada lá no Botânico, ela foi homenageada, a vereadora Tainara, acho que, inclusive, com árvores, foram plantadas árvores, inclusive eu plantei, né, presidente? Você também plantou, né? Então, é isso daí. Árvore é vida. Então, boa tarde a todos e a todas.